Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infinity. É, meus amigos, Visa Infinity do Safra Bank. É, o Safra tem aí consigo o cartão Visa Infinity, esse cartão aqui poderosíssimo do Banco Safra. Agora, vamos ver se ele é poderoso para comparar com algumas outras instituições. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos com vocês aqui na plataforma do YouTube, o nosso blog altarendablog.com.br, o nosso Instagram cartões de crédito alta renda e o nosso TikTok alta renda cartões. Nós estamos nessas quatro plataformas onde o YouTube é a nossa principal fonte de informações para vocês e as demais é um complemento do nosso canal. Como vocês sabem, nós temos aqui o grupo de membros iniciante pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo, onde você pode ter interatividade comigo sendo membro do canal por e-mail e o grupo Black Card Luxo pelo WhatsApp. E também nas nossas outras redes sociais, você será muito bem servido também através das nossas fontes de informações, tá bom? Sobre o Safra Visa Infinity. Como vocês sabem, o Safra descontinuou o Mastercard Black. O cartão não é mais emitido já faz anos pelo Safra. Emitindo então apenas o cartão Visa Platinum e o Visa Infinity, com foco hoje no canal, o Visa Infinity. O Safra tinha pontuação muito ruim ao Visa Infinity quando foi lançado, né? Ele tinha aí uma pontuação, se o cliente não gastasse acima de 8 mil reais, não pontuava dois pontos. E gastando abaixo de 8 mil reais, ele pontuava um ponto. E se gastasse acima de 8 mil, dois pontos, né? Portanto, o Safra, ele sempre teve um cartão que era ruim perante ao mercado. E o Safra vem a cada momento dando um up aí aos seus cartões. No caso, o Visa Infinity e o Platinum ganharam uma nova vida, né? E o Visa Infinity do Safra, então, ele passou a ter agora, em 2023, uma nova pontuação. E a pontuação do Safra ficou dessa forma para 2023. Dá uma olhadinha lá. Dois pontos em compras abaixo de 20 mil reais, para compras acima de 20 mil reais, 2.5. E para compras no exterior, seriam três pontos por dólar gasto. Então, são três tipos de pontos que o cartão Infinity do Safra trabalha. Dois pontos a cada dólar gasto de 20 mil para baixo, né? Acima de 20 mil reais, 2,5 pontos por dólar gasto. E compras no exterior, três pontos a cada dólar gasto. Os pontos do cartão Infinity do Safra nunca expiram. O cartão do Safra, ele vem com acesso à sala VIP do Safra Lounge, no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, internacional. Então, clientes que têm esse cartão do Safra, pode entrar com acompanhante usando o cartão Infinity sem restrição de acesso. Como acontece, por exemplo, com aqueles cartões que só podem ficar três horas, duas horas antes do embarque e tal. O cartão do Safra, ele tem acesso ilimitado à sala VIP do Safra no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, tá? Crianças até 11 anos, pode entrar sem custo algum na sala do Safra também, tá bom? Se você também fizer um câmbio de até 1.500 dólares em moeda estrangeira, nas agências do Safra dos aeroportos, também você tem direito à sala VIP do Safra. Então, 1.500 dólares para cima, te dá direito a ter acesso à sala VIP do Safra também. Eles te dão um voucher para você poder usar a sala VIP, tá bom? A anuidade do cartão Visa Infinity do Safra é 1.200 reais e você pode isentar a anuidade, é 12 parcelas de 100 reais, através de gastos ou investimentos. Se você gastar 10 mil por mês, você isenta a anuidade do Visa Infinity ou se você investir 500 mil reais, isenta também a anuidade do Visa Infinity. Para contratar o cartão Visa Infinity do Safra, segundo agora a internet, a TV que eles estão publicando, o investimento mínimo para ter o Visa Infinity é 300 mil reais e passa por análise de crédito, tá? Então, as regras que era antes abrir conta, tinha score, podia ter o cartão, hoje passa por análise de crédito, tem que ter 300 mil investido para conseguir o Visa Infinity do Safra. Bem, a princípio, alguns gerentes estão orientando os seus clientes que logo, logo o cartão terá acesso à sala VIP também e serão quatro acessos no cartão Visa Infinity. Ainda não se sabe se terá Priority Pass e Dragon Pass ou será Lounge Key e Priority Pass, mas a princípio será Dragon Pass com o Priority Pass ou apenas o Dragon Pass, tá? E mais a sala VIP do Safra ilimitado, então o cliente do Safra provavelmente vai ganhar aí quatro acessos ao Dragon Pass, mais acesso ilimitado à sala VIP do Safra, podendo, quem sabe, ter o Priority Pass também, mas ainda não é certeza, tá bom? Só para ficar alinhado com vocês o que está vindo pela frente com o cartão do Safra, tá? O cartão do Safra também te dá acesso ao Visa Fast Pass, que você pode passar naquela parte do aeroporto de Guarulhos, terminal 2 e 3, com maior rapidez e prioridade na hora de passar com a sua mala para poder chegar até o passaporte e conferir os seus documentos ali, tá? Então tem o Fast Pass que passa você mais rápido ali também, tá bom? Vamos aos benefícios do Visa Infinity, veja. Acesso a benefícios para suas compras em viagens, assistência pessoal 24 horas, concierge, aceitação em lojas físicas e online, pagamento por aproximação, saque em moedas locais, Visa Airport Companion, Visa Fast Pass, Visa Infinity Lounge, benefícios Visa Infinity, cobertura de cancelamento de viagem, cobertura de atraso de embarque, Visa Digital Concierge, seguro para veículos e locadora, Dirt Free, você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, proteção de compra, Amazon Prime, 3 meses de Amazon Prime, com frete grátis, entregas rápidas para o Brasil, garantia estendida original, vai de Visa, Visa Concierge, esses são alguns dos benefícios do Visa Infinity Safra. Como vocês viram, a pontuação do cartão, por ser um cartão Visa Infinity, não é tão boa quanto o mercado. Se você gastar abaixo de 20 mil, vai ganhar 2 pontos por dólar gasto. Essa pontuação é uma pontuação, por exemplo, de um cartão de Uniclass, de Bradesco Black, Itaú Personal IT, é uma pontuação básica de cartões medianos do banco. Por exemplo, o Itaú The One é o maior cartão do banco, hoje pontua até 3,5 por dólar gasto. O Safra, ele, por ser o melhor cartão do banco, pontua 2, 2,5 e 3. Se o cliente não tem um gasto mensal acima de 20 mil, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele gasta acima de 20 mil, 2,5. 2,5 é uma pontuação de um banco digital como o C6 Bank, que pontua 2,5 por dólar gasto. O próprio C6 Bank tem um cartão ilimitado em sala VIP, lounge key, que pontua 3,5. O Bradesco, seu melhor cartão, Visa Infinity, a Eterno, com 4 pontos por dólar gasto, ilimitado ao lounge key, Dragon Pass. O Visa Infinity Ducks, ilimitado ao lounge key, Dragon Pass, priority pass, salas próprias, pontuação de 5 pontos e 7 pontos. Então, nós temos hoje cartões como o Autos do Banco Brasil, pontua 4, ilimitado ao lounge key, titular, adicionais, e convidados, e Dragon Pass, a mesma coisa. O Safra, em termos de cartão de crédito, está muito aquém de ser um ótimo cartão, comparando o que nós temos no mercado. Então, o cliente do Safra sofre em ter um cartão como esse, pois no momento, até a data que eu estou gravando esse vídeo, ele não te dá nenhum acesso a nenhuma sala VIP do Dragon Pass, ou do lounge key, ou do priority pass, gratuito. O único acesso gratuito que você tem é pela Safra Lounge, a sala VIP do Safra, que você pode usar o cartão, ou até mesmo comprar moedas estrangeiras, 1.500 dólares ou mais, e ganhar o voucher, ou também viajar com as companhias aéreas parceiras, como, por exemplo, a Turks Airlines, e poder entrar de graça através da executiva. Então, a sala é exclusiva apenas para clientes do Safra? Não. Clientes voando com as companhias aéreas parceiras, também podem usar através da executiva, ou first class, a sala do Safra. Então, a gente tem um cartão que, teoricamente, ele é exclusivo para o banco Safra, mas ele não é tão exclusivo para o cliente, porque os benefícios que eu acabei de citar do Visa Infinity, são todos da Visa, nada do Safra. O único benefício que o Safra traz, junto ao cartão, é a pontuação e o Membership Rewards do Safra, que os pontos nunca expiram, mas a troca de pontos para os parceiros é muito alta a pontuação. 50 mil pontos para trocar, por exemplo, para o parceiro Latam. Então, é caro. E ele não tem tantos parceiros de transferência como parceiras aéreas. Parcerias aéreas, Latam, Azuis, mais, são as que eles têm. Não tem TAP, não tem Emirates, não tem Turks, não tem nada. Então, acaba sendo um cartão que está cobrando 1.200 unidades, exige 300 mil para ter o cartão e acaba sendo um cartão, assim, fora da curva do mercado. Porque o Ducks, que é o melhor cartão do Brasil hoje, você consegue com muito menos. O Aeterno, tendo uma renda de 75 mil e 150 mil de limite, consegue o Aeterno. O Alto, sim, exige investimentos maiores de 3 milhões ou mais. O Centurion também. Mas, acaba que existem outros cartões do mesmo nível que do Safra, melhores, com acesso à VIP de graça, pontuação melhor. Então, uma análise aí para 2023 para o Safra, quem sabe 2024 ele traz aí as salas VIPs e pode melhorar esse conceito de cálculo de pontos, né? E aumentar aí os seus parceiros de benefício ao Membership Rewards do Safra. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Gersiane Vicente, um grande abraço. Daniel Mota, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço. Kleber de Campinas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.